Quem é o ser que ousa me acordar? Oi, Shuga! O que você está fazendo? Bom, eu estava dormindo até um ser me acordar. O que é, embuste? Ai, magoou. Eu queria te chamar para sair. Bora? Ah, não, Hussuki. Não acredito que tu me ligou para isso, né? Ah, vai chamar os outros e deixa eu dormir. Ah, não, Yungui. Tu só pensa em dormir. Aff, vou chamar os outros, então. Alô? Tei, vamos sair? Oi, Tei. Então, tudo bem com você? Tudo legal? Como foi o seu dia? Desculpa. Então, Tei, tudo bem com você? Como foi o seu dia? Agora responde. Bora sair? Nossa. Tá bom. Para onde é que a gente vai? Essa é uma boa pergunta. Como assim? Você me chamou para sair e não sabe para onde é que a gente vai? Esse é um erro comum que todo ser humano comete, tá? Não me julgue. Tá, mas... O que que nós vai fazer agora? Sei lá. Já sei! Vamos chamar o Yungui e o Jimin, aí a gente vê o que acontece. É, parece uma boa. Alô? Oi! Ah sim, só para saber. Por que que vocês estão ligando para a gente se a gente mora na minha casa? Sabe a preguiça? Pois é, eu estou deixando ela me possuir. Credo em Yungui 2. Tá, mas fala logo. O que que vocês querem com a gente? A gente estava planejando de sair, mas só nós dois? Estava chato. Então, a gente decidiu chamar vocês também. Vocês querem vir? Hum... E eu posso saber para onde é que a gente vai? É, eu também quero saber para onde é que a gente está indo. Para onde é que a gente vai. Sobre isso, a gente não sabe ainda. Como é que você chama a pessoa para sair e não sabe onde é que vai? Ai, ai, Hussu. Só você mesmo. Tá, mas... E agora? Nós vai ficar aqui e tal? Ou nós vai decidir onde é que a gente vai? Eu estava pensando o seguinte. Já que nenhum de nós sabe para onde é que nós vai, bora chamar o Nanjoon. Talvez ele tenha alguma ideia, né? Essa foi a primeira coisa sensata que você disse até agora, Teyran. Ué, vocês estão esperando o que? Vamos chamar o Nanjoon. Chama você. Eu estou com preguiça. Oxe, Teyran. Mas a ideia de chamar o Nanjoon não foi sua? Ixi. Ah, só porque foi eu que tive a ideia não quer dizer que eu tenho que fazer. Não tem só eu aqui não, tá, querido? Olha, uma dos outras aí. Oxe, gente. Mas, rapaz... Pelo que eu estou vendo, se a gente for esperar pelo Teyran, nós só vamos sair daqui no dia que os porcos urbarem. Pior que é verdade. Ah, já que ninguém vai ligar, eu ligo. Alô? Ah, Dimin, você sabe que a gente mora na mesma casa, né? Ah, eu sei, sim. Então, por que raios você está me ligando, sendo que você pode vir bem aqui no meu quarto? É... é preguiça mesmo. Tá, desembucha logo. O que é que tu quer? Primeiro... o que você está fazendo? Você está ocupada? Não exatamente. Por quê? É o seguinte. Eu e esses trastes aí que estão do lado, queria te chamar para sair. Bora? Você acabou de me chamar de quê, hein, Dimin? Ah, Django, cala a tua boca aí, cala. Uou, mandou calar a boca? Eu não deixava. Ô, Teyran, foco na conversa, foco no assunto que nós veio tratar aqui, por favor. Aff, nunca posso me divertir. Então, gente, vocês vão me explicar o que está acontecendo aqui ou está difícil? Então, Nanjoon, o Dimin já tinha falado. A gente quer sair e quer chamar você também para ir com a gente. Que tal? Você quer ir ou não? Decide. E você já decidiu para onde é que vocês vão? Porque conhecido vocês, aposto que vocês não sabem nem onde é que vocês querem ir, né? Quê? Mas que calúnia. É, é isso aí mesmo. Nós não sabemos onde é que nós queremos ir. Sabia. Nanjoon, você viu o meu... Pera, por que que está todo mundo reunido em ligação, sendo que nós mora todo mundo junto? Que que vocês estão aprontando, hein? Quê? Não, nunca. Que dia foi isso? Eles estavam me chamando para sair, mas nenhum deles sabe o dia que eles querem ir. Nanjoon! Oxe, o que foi que eu disse de errado? Vocês não me falaram que era segredo, ué? Credo, Young, que susto. De onde foi que tu brotou, menino? Ah, eu estava no meu quarto dormindo, só que com o barulho de vocês eu não consegui dormir mais. Aí eu vim aqui e escutei vocês dizendo que queria sair, então eu vim aqui para lembrar. Tá todo mundo em quarenta e ninguém pode sair, ô, chefe! Não, não! Não! Tchau, tchau.